Há um aspecto que, se calhar, iniciava, enfim, não é propriamente uma crítica, mas é mais um comentário às palavras do doutor Francisco Jorge hoje de manhã. Não é crítica, é só uma nota. Mas era boa que até criticasse. Ah, mas não me pus por mim. Em relação a um dos eixos do plano da década das Nações Unidas, referiu a resposta ao trauma, a resposta de emergência ao trauma. De facto, esse eixo não se refere apenas à resposta de emergência, mas à resposta de emergência, ao tratamento e à reabilitação e, nomeadamente, à atenção ao stress pós-traumático, que foi algo que foi aqui referido na sala. E, de certa maneira, este ponto leva-me apenas a uma mini, mini contextualização deste vídeo que vimos. Este vídeo, como era indicado, passava-se em Washington e são um conjunto de testemunhos de associações internacionais presentes numa conferência organizada pela Organização Mundial de Saúde para a promoção de algo que eu acho que é interessante, pelo menos já agora anunciar aqui, que é a criação de uma aliança global para a segurança rodoviária e para as vítimas da estrada. Portanto, pela primeira vez e por iniciativa forte da Colaboração das Nações Unidas para a Segurança Rodoviária e da Organização Mundial de Saúde, há um fórum mundial em gestação que, ao fim e ao cabo, concebe que prevenção rodoviária e atenção e apoio às vítimas da estrada, ao fim e ao cabo, são a mesma coisa. Ou seja, não temos que ter prevenção rodoviária de um lado e apoio às vítimas da estrada do outro. E, portanto, esta iniciativa, de alguma forma, parece-me fulcral. Assim como também me parece fulcral esta mensagem muito forte das Nações Unidas e da OMS de que, por um lado, deve haver cooperação internacional entre as organizações mundiais. Isto é, nós temos este hábito de sermos um baldio à beira-mar plantado. Já não somos um jardim, somos mais um baldio. Mas nos sentimos muito isolados, quer dizer, temos a ideia de que somos orgulhosamente sós e, de facto, num mundo conectado de hoje, já não faz sentido pensarmos assim. E a verdade é que na Estrada Viva há um conjunto de associações. Algumas são mais locais, mas algumas têm forte ancoragem internacional. seja o ACP, seja a Cruz Vermelha, seja a DECO, são organizações que, seja a PSI de alguma forma, que têm uma relação privilegiada com a Safe Kids International. Portanto, acho que vale a pena pensarmos um bocadinho fora de portas também, de várias formas. Porque esse pensar fora de portas ajuda-nos a resolver problemas dentro de portas. e este é um aspecto que me parece, de facto, importante. Outro aspecto que me parece fulcral, e eu dei essa nota hoje de manhã, é verdade que a Estrada Viva é uma rede, como foi dito aqui, é uma forma de cooperação, cada organização tem o seu modo de vivência, a sua perspectiva, o seu trabalho, mas isso não nos impede de alguma forma podermos colaborar e estar dispostos para o diálogo. Isso requer que, e é isso que de alguma forma é mensagem importante também da OMS, requer que sejamos capazes de fazer uma coisa que é basicamente impossível de fazer desde os tempos de sertório e de viriado, que é coordenarmos e considerarmos que entre o Estado e a sociedade não tem que haver uma guerra permanente, portanto, a mensagem de alguma cooperação parece-me bem-vinda, esteja ao Estado disposto a ouvir a mensagem das organizações não-governamentais e é nesse sentido que, ao fim e ao cabo, esta carta de compromisso que o Rui Zinc irá apresentar, bem, é uma carta, é uma proposta que compromete as organizações, mas que, ao fim e ao cabo, é uma proposta de diálogo muito importante para o Estado nas suas, enfim, governo central, governos locais, parlamento, etc. E, finalmente, queria dizer, enfim, não querendo fazer concorrência aos importantes fundos da Direção-Geral de Saúde, que há também tem imenso dinheiro, não, estou brincando. Não, que há algo que é muito importante neste plano da década que também merece alguma nota, que é o plano da década, da década inclui uma coisa chamada o Fundo, o Fundo Global para a Segurança Rodoviária, que é um fundo que tem, enfim, não há almoços grátis, é um fundo, em grande medida, financiado pela Federação, enfim, pela Fundação da Federação Internacional do Automóvel, pela Fundação Bloomberg, por grandes fundações e grandes organizações e que, evidentemente, tem os seus prós e os seus contras, mas tem um pró que me parece muito importante e pensando no destino, enfim, no destino, às vezes, muito coartado do modo de funcionamento das associações em Portugal, este fundo tem uma vantagem, é que não passa pelos governos, isto é, as associações podem apresentar propostas de atividades diretamente ao fundo, sem intervenção do Estado, seja a nível central, seja a nível local, porque há sempre uma tendência que é, será intencionada ou não é intencionada, há sempre uma tendência para a subsídia ou dependência em Portugal, que leva, de alguma forma, ao corte de algo, pelo menos para a Associação de Cidadãos Automobilizados, é muito importante, que é manter um perfil crítico e um perfil independente, portanto, acho que esta referência ao fundo merecia ser notada. Não vou fazer críticas a nada, mas acho que há um elemento que me parece importante aqui, quer dizer, é bom e é mau, de certa forma, a Khan também funcionou assim, nasceu assim, as palavras fazem coisas, quer dizer, já o linguista Austin dizia isto, ou seja, quando nós introduzimos a ideia de que estávamos em guerra civil, enfim, pelo menos obrigámos as pessoas a pensar que se calhar as coisas não estavam tão bem como estavam. Esta medicalização do problema da sinistralidade rodoviária merece reflexão que, por um lado, é bom, dizer que o problema é um problema de saúde pública e que há cura, e o diretor do departamento de progressão do trauma o referiu, nós sabemos qual é a cura, isto é, e a OMS fala em termos de vacinas, o capacete é uma vacina, o cinto de segurança é uma vacina, é interessante, mas isto é um discurso que não podemos deixar de esquecer, que é algo redutor, a sinistralidade rodoviária é mais complexa, não é apenas um problema de saúde pública, mas ainda bem que é também considerado finalmente, porque isso também foi sempre, pelo menos da parte da ACAM, foi sempre a nossa perspectiva, este é um problema gravíssimo de saúde pública, portanto, para nós, é bem-vindo, mas não podemos esquecer que não é apenas um problema de saúde pública. E... e calmo. Pois tem, tem toda a razão, mas é pena, é pena, é pena que não avance mais com as suas... com as suas propostas. Uma frente crítica, neste caso, é sempre muito bem-vinda. Em Portugal? Não é em Portugal, nós, desculpe, desculpe. Não é tão negativo, eu sei, estou a brincar. Não, mas, deixe-me lá dizer, mas isto não são temas para brincar, não é só algo por aí. E isto não são temas para... para estar a ver, a meu ver, na minha opinião, dessa forma. Mas o meu amigo, que eu não tinha tido o prazer de conhecer pessoalmente, à semelhança do que eu acabei de fazer, publicamente, com aquela minha colega, é bem-vindo, estar, trabalhar com nós como sentido que acha que deve, que as coisas devem ser conduzidas, porque todos nós temos que lidar com esta frente crítica, e quanto mais forte for essa frente crítica, melhor o nosso trabalho. não é, bem, você pode dizer, se estamos só agora, só agora é que está interessado neste aspecto. Não, não, é só agora que está neste aspecto. Agora temos um mandato que não tínhamos, porque o mandato que nos foi entregue, foi recebido, foi pensado, no plano estratégico desenharam-se metas, e agora vamos trabalhar de uma outra forma, mas, como devemos calcular, o Serviço Nacional de Saúde não tem como core business, diria, as questões ligadas à formação rodoviária em um país, onde há entidades especializadas e vocacionadas para esse fim. Mas agora temos esta intervenção, à luz do mandato que nos foi transmitido. Mas todos os contributos e todos os aspectos críticos, que eu subscrevo internamente, esta questão da lentidão, da justiça, e não só da lentidão, de certa forma até da própria, diria, injustiça, porque se perguntaram onde está o condutor que provocou aquele problema, se calhar ele nunca esteve detido, bem, se ele não tiver, se não tiver detido, como é que se diz, alcoolémia, acima de determinado limite, ele não foi detido, seguramente, porque as seguradoras asseguram, asseguram as responsabilidades, isto tem de ser repensado, eu não sei, não sei, não sei ainda a entrar por essa via, mas estou disponível para refletir sobre isto e propor medidas, publicamente, mais eficazes. Portanto, assim, enfim, é aquilo que eu agora queria dizer sobre este aspecto concreto. Estamos disponíveis para traçar um rumo diferente em função do debate que têm que mobilizar todos.